Gustavo, com a palavra. Boa tarde, obrigada pela atenção. Obrigado, Lachnik, por me convidar a fazer essa palestra. Esse tópico que vamos tratar neste caso é a influência da internet das coisas no IETF. Vocês sabem que a IETF é a força-tarefa da engenharia da internet, principal entidade padronizadora dos protocolos da internet que todos usamos e promovemos nessas reuniões. Por que é que o IETF presta atenção ao IETF? Acontece que o IETF é uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva que começou a funcionar no início dos 2000, 2005. Viu-se na necessidade do IETF de colocar a ênfase na qualidade de que os dispositivos de IoT possam ser conectados à internet. Vocês virão, mas os protocolos já existem, temos TCP e IP, temos todos os TAC, como para que os dispositivos de IoT possam fazer a conexão. O problema dos dispositivos de IoT que nós assim denominamos, eles são restritos. Então, aqui vocês conseguem ver nesse slide, o RFC 7228, onde o IETF declara como são os dispositivos IoT. Dispositivos muito pequenos, restringidos, com pouca memória, com poucos recursos, que consomem pouca energia e que se comunicam normalmente por comunicações sem fio também, de baixo consumo, comunicações sem fio, de baixo alcance, baixa velocidade, algumas de maior alcance. Mas esses são os dispositivos de IoT. Mas principalmente o IETF se preocupa, porque os payloads desses dispositivos, as mensagens são de pequeno tamanho. Lembrem que, para que nós possamos mandar mensagens nessas redes tão restritas, os pacotes devem ser de pequeno tamanho. O que é um pacote pequeno? Os protocolos da internet declarados pelo IETF não cabem nesses pequenos pacotes. Então, é preciso fazer uma adaptação para que esses pequenos pacotes possam transportar pacotes TCP e IP ou UDP, TCP e IP. Então, o IETF se preocupa por isso, por esses problemas que o IoT tem, e começa a montar novos protocolos ou adaptações de protocolos que usamos normalmente para que possam caber nesses pequenos dispositivos. Este slide aqui mostra as áreas, os grupos de trabalho de IoT. Também vamos apresentar alguns protocolos ou ações que o IETF, que é a Força de Tarefas de Pesquisa da internet, onde também se envolvem alguns, estão envolvidos alguns aspectos de IoT. Por exemplo, com o IETF e o IETF. Aqui colocamos um esquema de quais são os grupos de trabalho e as áreas correspondentes no IETF, que têm alguma conexão com a internet das coisas, com o IoT. Tem um grupo de aplicativos como Core, Cyber, SDF, área da internet, com grupos de trabalho IP Wave, LWG, 60, LP1, 60, Low. Na área de segurança, COSI, RAT, STIPE, Lake, Assis, Suite. A área de operações que foi criada pelo IETF e o UTOPS. Os protocolos de roteamento, RAW e ROL. E a relação do IETF com Coin e Think2Think. Vou passar por cada um dos grupos sobre suas áreas de trabalho e os protocolos com uma ressalva. Neste slide colocamos bastante texto, simplesmente porque reunimos tudo o que tem dos grupos de trabalho referidos ao IETF. e se vocês quiserem ler depois, isso estará no site do evento, poderão lê-lo com mais detalhes sem ter que ir ler sobre cada um dos grupos. É simplesmente um apanhado do que faz cada grupo e cada protocolo para a área de IOT. Por isso, vocês veem tanto o texto ali. Eu só vou referir do que se trata cada grupo e também cada tecnologia. No caso do SIGSlow, foi o primeiro grupo de trabalho criado pelo IETF e aplicado a IOT. porque se defrontou com uma questão interessante, que é como falamos, nós os pacotes, os protocolos normais de TCP e IP, internet em geral, não tinham espaço nessas pequenas mensagens dos dispositivos, dos protocolos de transporte ou para os pequenos pacotes de IOT. O primeiro foi um protocolo de camada de conexão ou de link, dos protocolos BAN, os protocolos de personal network de baixa energia, tem vários. O mais conhecido por vocês é o Bluetooth, que foi o primeiro protocolo inicial lançado com o que foi chamado de rede de sensores sem fio lá no início dos 2000. O IETF se preocupou com esse protocolo porque tem apenas 256 bytes de pacote completo. Portanto, nenhum pacote de, por exemplo, IPv4 ou IPv6 pode caber ali. E, além disso, levar uma carga de transporte de aplicação. Então, o que fez o IETF foi criar um needlework entre a camada de conexão e a de IP, que se chama o ciclo-PAN. E sobre esse termo ciclo-PAN vão se criando todos os protocolos de IETF sobre IOT. Então, o que ele faz é reduzir os pacotes de IPv6-LOW-PAN. Eles comprimem para 2, 3 bytes e podem, então, ser inseridos no primeiro dos protocolos. Mas tem outros meios de comunicações. É que o grupo de CICSLOW está trabalhando com Bluetooth e alguns outros protocolos. E até alguns novos que vou referir daqui a pouco. Então, neste que foi o primeiro e o principal, cria-se dentro dos pequenos pacotes, a possibilidade de colocar os pequenos pacotes assim dentro daí também. Aí foi com o protocolo, deu-se cabida ao protocolo IPv6. Se a gente usa IOT com os protocolos do IETF, vamos poder encaminhar pacotes IPv6 e não IPv4. IPv4 foi excluído do IOT simplesmente nessa declaração. Outro protocolo, também aplicado em 815.4, que saiu pouco depois, foi quando o IEE pensou em mudar o esquema da camada de link da rede atual, de uma rede de contingência, que são as redes wireless, para uma rede que tivesse alguma coisa determinística. O Carlos Andrés falou do que foi a IOT industrial. O protocolo IEE, 802.15.4, TISH, que esse é o nome real, faz isso. Faz uma camada de conexão que, em vez de ser de difusão, está dividido em slots de tempo, onde os pequenos dispositivos colocam suas mensagens nesses slots e fazem que o caminho percorrido seja determinado. Sabemos quando começa e quando acaba a mensagem numa origem e num destino. Então, o IETF, quando surge essa nova forma de comunicação, ele põe um novo protocolo para esse tipo de protocolos, que é o que nós conhecemos como 802.15 e o SIC-STISH, que é o nome real. Recentemente, nos últimos anos, surgiram outras formas de comunicação na camada física, que são os protocolos LEP-1, Low Power Wide Area Network, que são também para comunicação, de baixa energia, para pequenos dispositivos, mas não são de proximidade, mas são de longa distância, como os One. Protocolos como está aqui, 6-4, Lora-1, Lora-Lora-1, OneSide e Lora-1, NB-IoT, surgiram e tiveram muito sucesso. Há muitos aplicativos baseados nessas formas de comunicação, o SIC-FOG, Lora, Wison e NB-IoT, porque eles são diferentes do 815.4, é a extensão do alcance, quilômetros, 5, 10, 15, até 50 quilômetros de alcance, tem algum destes modos de comunicação, que de fato é muito. Mas, certamente, em comunicações ou redes, não tem nada de novo, não tem nada mágico, se consegue ir ao longo alcance, com baixa potência, simplesmente quando eu pago uma pouca largura, pequena largura de banda, baixa velocidade, pequenos pacotes. É a única forma de fazê-lo. Portanto, ainda existe o problema de colocar pacotes de IPv6 dentro destes pequenos pacotes, que às vezes são de 10 bytes, muito menos que os 256 do anterior. Então, o IETF também está trabalhando sobre estes protocolos para poder colocar nos pequenos pacotes o protocolo IPv6. Continua para outras áreas de trabalho, outros protocolos, na parte da internet. O LWEG é uma implementação de guias de implementação para... São guias light, vamos dizer assim. É um grupo que faz uma compilação de experiências de implementação de pilhas IP para dispositivos com restrições. Então, o grupo se foca unicamente nas técnicas que sejam usadas para implementações reais e que não afetem a interoperabilidade com outros dispositivos. Esse é outro dos grupos de trabalho da IOT. Também temos mais um que foi criado e já concluiu faz alguns anos. o IPWAVE que se trata da comunicação de IOT sobre dispositivos móveis. Isso é sobre veículos, veículo contra veículo e veículo contra infraestrutura. Ele escreve ou promove e desenvolve protocolos para conseguir as comunicações deste tipo sobre dispositivos móveis. o grupo já trabalhou, realizou vários RFCs, seis ou sete RFCs. Ainda tem drafts que estão disponíveis na página do IEDF, mesmo que o grupo foi fechado, encerrado. Quanto ao grupo de routing, o roteamento, temos um dos grupos RFCs. É o RAW de tecnologia sem fio, confiável e disponível, que é um grupo que se encarrega de prover, fornecer protocolos ou métodos para ter alta confiabilidade e disponibilidade na conectividade IP no meio sem fio, em situações críticas. Os sem fios de autoestão de baixo rendimento e também podem sofrer perdas e também atenuações nos meios onde é difícil a comunicação. Então, o grupo ROL procura se focar em procurar corrigir ou resolver ou contar com maior confiabilidade nesses meios. Esse grupo é novo e ainda está trabalhando e ainda não emitiu nenhum, não tem RFCs disponíveis para isso. Tem o grupo ROL que é um grupo bastante antigo que descreve os métodos para roteamento em dispositivos que nós denominamos os low power isto é redes de pouca potência e loss assim que podem perder algumas coisas que não pode se confiar tanto de pouca confiança. Nesse tipo de redes quando queremos fazer um protocolo de roteamento vocês conhecem os protocolos de roteamento que se fazem na internet são difíceis de serem implementados e SPF qualquer um desses métodos de roteamento de redes internas e não externas são difíceis de implementar para IoT então o IETF criou um grupo especial o grupo ROL para encontrar métodos de roteamento para IoT esses métodos foram totalmente desenvolvidos estão sendo usados estão representados em vários RFCs que foram criados nesse grupo ROL estão disponíveis para o protocolo principal de roteamento que é RPL e também tem um protocolo MPL para redes multicastas bom temos a área de aplicações ou de aplicativos aí também temos protocolos do IETF para IoT principalmente é o grupo Core Constraint Dressful Environment Core para IoT também que na área de aplicações eles não podem se colocar camadas de aplicações muito grandes e assim o que nós usamos na internet então foi definido um protocolo denominado Core que é o protocolo focado em dispositivos com restrições baseado em HTTP e foi feito um subconjunto de todas as funções que tem HTTP somente quatro ou cinco primitivas que são usadas nestes protocolos o protocolo COAP e é usado para esses dispositivos com pouca memória essa área está totalmente desenvolvida e tem muitos aplicativos para instalar para fazer esse tipo de comunicações de fato com o Ciclopan com o RPL ou com o ROL e com o CORE se faz a base os alicerces de toda a comunicação em IoT e isso é feito atualmente também houve um anúncio este é um grupo com uma tecnologia mais acessória que é o grupo do Cibor que é um grupo que pega uma tecnologia de comunicações ou de sintaxe de dados denominada JSON talvez você já tenha ouvido falar para quem pelo menos quem trabalha em informática é conhecido para quem trabalha em informática e faz uma espécie de JSON aplicado a IoT onde acrescenta a partir de comunicações binárias JSON é um texto livre um texto plano e o Cibor é um protocolo onde pega o formato JSON e o torna binário e acrescenta alguma sintaxe para IoT isso também foi disponibilizado e está sendo usado é só para que as mensagens core sejam um pouco mais curtas mais leves uma outra coisa importante em IoT é a semântica a interoperabilidade semântica isso aqui todos os dispositivos falem o mesmo idioma com quando o código de dados esse é um problema ainda não se conseguiu uma interoperabilidade semântica e o ETF acrescentou este grupo novo desculpe este grupo o grupo SDF é um grupo novo que foi criado não para criar uma nova semântica todo mundo cria semânticas novas mas para agrupar e combinar semânticas de outros grupos que estão trabalhando e fazer um sumário assim um resumo de semânticas uma compilação de semânticas o o T2 think to thing o wish que são semânticas diferentes do work com EOT e esse grupo também é novo bom chegando já no final EOT Ops que é este é um grupo que está voltando principalmente a questões operacionais ligadas aos dispositivos de EOT com vários grupos operacionais EETF que se promove operação segura e confiável as questões de segurança também são importantes o EETF se focou na segurança de EOT com vários protocolos o principal é o COSI que é o Cyber Object Signing and Encryption que é o protocolo de base para procurar criptografar e identificar toda a cadeia de EOT com isso é possível fazer criptografia criar assinaturas e toda a combinação de sistema de segurança isso está disponível já tem protocolos acessórios grupos que fazem procedimentos de autenticação remota em geral nós em dispositivos que estão em diferentes redes ou diferentes distâncias onde é necessária alguma rede de autenticação que seja confiável isso é feito pelo Hades também o TIC é um protocolo para dar segurança aos TIC são os meios meio ambientes de execução segura nos nós é um protocolo que fala de sistemas o TIC como falava o LEC o protocolo LEC que é um grupo que procura fazer que os object security for constraint restful environments isso é os núcleos que fazem core os núcleos na camada de aplicação que são objetos seguros ou segurança nos objetos no protocolo LEC procura garantir a parte de padronização dos protocolos seguros especialmente com métodos leves lembre que sempre estamos em aspectos assim de dispositivos com restrições restritos esse é o LEC depois aparece o protocolo SWIFT é bastante novo grupo novo que é o software update ou seja esses dispositivos estão em zonas afastadas inacessíveis para poder fazer um upgrade físico então o grupo SWIFT tenta levar adiante SWIFT levar adiante os protocolos e métodos para fazer atualização de software remoto nos pequenos dispositivos além disso que deve ser feito com segurança para que o software update o software novo carregado no dispositivo possa então ser bem feito para evitar ataques o grupo Waze que é o grupo que faz a parte de autorização e autenticação que é o protocolo de transporte seguro de ponta a ponta e faz isso para dispositivos restritos todo esse protocolo de segurança todos esses são cópias dos protocolos de segurança que existem normais que existem na internet mas levados a ser protocolos leves que podem ser transmitidos carregados e processados por pequenos dispositivos finalmente os protocolos grupos de trabalho correspondentes ao IRTF como são os thing to thing que é um grupo bastante bem ativo bem antigo também que sempre se preocupou por essa questão das camadas de redes de IoT para tornar a IoT mais segura mais confiável mais acessível com melhor implementação esse é um grupo de promoção dos protocolos de IoT é muito ativo é muito consultado por outros pesquisadores em nível de IETF ou seja sobre eles estão presentes em todas as reuniões de IETF nos grupos mais ativos com muita ação não necessariamente protocolo lembre que o RTF não faz RFC ou se faz com alguma associação com algum grupo com o grupo do IETF mas tem pesquisadores valiosos que são responsáveis por muitas ações finalmente o grupo COIN que é Computer Internet Computing in the Network Research mencionado por Carlos Andrés quando falou sobre a computação na nuvem na rede na verdade em toda a rede levar camadas de processamento computing para esses pequenos dispositivos não só na nuvem Big Data mas também nas etapas intermediárias que chamamos os Gatekeepers Carlos Andrés falou sobre a névoa sobre o lake mas também podemos levar também aos dispositivos menores e também podemos levar esse computing esse grupo COIN tenta promover essa maneira de fazer computação para realizar o processamento em toda a rede e pensou em um nome bem particular bem específico que se chama Cloud Continuing que é o que se usa o termo usado para fazer esse tipo de computação ou seja desde o lake até a cloud desde o lake até a cloud este também é um grupo novo é um IRTF com muita produção bom meia hora exatamente muito obrigada pela sua atenção o seu Gustavo Mercado e eu fiz este este trabalho junto com Maria Inês Robles Maria Inês Robles é uma argentina que trabalha na Finlândia mas é co-chair do grupo ROL grupo de trabalho do IRTF acho que não sei se é a única mulher ou a duas ou três mulheres que são co-chairs muito obrigada obrigado Gustavo pela sua apresentação excelente temos alguns segundos para alguma pergunta daqui do público há perguntas remotas ou não não, não temos perguntas remotas então há uma pergunta aqui na sala vá até o microfone por favor olá podemos considerar que os sistemas de baixa potência protocolos como Lora ou Six Fox poderiam ser menos vulneráveis aos ataques esses poderiam os sistemas de baixa potência poderiam ser menos vulneráveis aos ataques bom os protocolos do LP1 normalmente muitos deles são proprietários Six Fox é proprietário o protocolo é fechado Lora 1 é mais aberto mas também é proprietário não é como os protocolos outros protocolos que são mais abertos no caso Six Fox e Lora ou Lora o próprio protocolo que já vem intrínseco ou seja a camada ou o pacote do link que traz esse protocolo inclui também incluída na parte de dados já vem assegurada ou seja até o coordenador já está parte do grupo é feito com criptografia isso lhe dá um grau de segurança um grau maior de segurança muito obrigado então Gustavo peço um forte aplauso para o nosso apresentador e depois dessa apresentação fechamos o bloco 3 das apresentações do fórum técnico do LACNIC portanto peço um aplauso adicional para todos os apresentadores que aqui estiveram até o próximo a próxima e aí